A arte como forma de reinserção social é o assunto do Cidadania de hoje e estão conosco o idealizador do projeto Arte e Inclusão, o artista plástico, Aloysio Pedersen, e também o psiquiatra judiciário Monserrat Martins, porque existe uma exposição que está acontecendo no Centro Administrativo do Estado com exposição, com trabalhos de meninos da fase, que é o que o professor Aloysio Pedersen realiza. Esses meninos cometeram faltas graves, por isso estão confinados. Então, mais importante ainda se torna esse trabalho de reinserção. Cometeram crimes muitos deles. E mais importante ainda é esse trabalho. Como é que vocês veem esse peso? Porque a arte, com a sua leveza, com o seu lúdico, mas também com essa intensidade até dramática, quem sabe? Eu diria que a possibilidade de eles se envolverem de uma forma genuína, nos aspectos originais deles, que às vezes a sociedade não proporciona espaço, traz uma possibilidade de envolvimento emocional, inclusão, que até espaço que a gente esperaria isso não acontece. Por exemplo, eu estava comentando aqui antes, esses jovens vão para uma atividade de atendimento psicológico, psiquiátrico, nos CAPES, e eles, essa própria, o atendimento, eles fogem do atendimento. Eles usam a possibilidade de atendimento para evadir, para fugir da fase, enfim. E nessa atividade de arte, ao contrário, eles participam engajados... Para não se ver de frente com o problema. E a arte, eu não falo... Não, eu estou falando da fuga literalmente, fogem da instituição, eles aproveitam a oportunidade... A saída da instituição. ...do atendimento médico, psicológico, para evadir. Mas na atividade de arte, não. E não tem nada que cerceie. Na atividade de arte, eles foram numa relação de confiança, de vínculo, de empatia com o professor, estão se sentindo valorizados com o seu trabalho, estão se expressando de forma autêntica, estão ganhando por isso também. Então, isso mostra o poder do vínculo com pessoas que têm problemas sérios, por isso estão cumprindo uma medida de privação de liberdade. Mas o poder do vínculo, o poder do vínculo sadio, como isso realmente é inclusivo. Não é só um jogo de palavras, é uma inclusão de fato, porque o comportamento deles está mostrando isso. E esse tipo de proposta é familiar, por exemplo, aos meninos? Não seria... Vocês falavam há pouco do grafite, de outras artes de rua, de coisa... Não seria tão bem... Como é que eles receberam? A arte, o desenho, a pintura, o desenho, ela está encostrada no nosso inconsciente coletivo. Todo mundo que sabe escrever, sabe desenhar e sabe pintar. Essa coisa eu não sei, eu não faço, eu não gosto. Teve um problema com a professora, que achou que o céu tem que ser azul, que a terra tem que ser marrom, e aí a pessoa bloqueia, né? Então... Não é pela professora, por mim mesmo. A gente retoma a minha oficina, realmente é uma coisa de caverna, né? A gente pinta lá, coloca na parede, olha, quer dizer, para sair da caverna para a luz, quer dizer, para trabalhar esse menino para sair de novo da... Porque a gente vê trabalhos coloridos. Totalmente, é. Muito coloridos, não tem nenhum muito escuro, não sei se talvez algum que tenha passado despercebido, mas a maioria, assim, muito coloridos. Eu pensei que os trabalhos fossem mais escuros também. Mas muitos estão com cores por trás das grades. Por trás das grades, tem muita grade. Mostra que eles estão vivos lá dentro também. Então tem essa... E depois que o Dr. Monserga está falando, esse processo autoral. Então, o teu traço, com a mesma proposta de exercício, o teu traço é totalmente diferente do meu. O meu e o teu, o teu não é melhor do que o meu. Não é porque o Iberê é o grande artista brasileiro que ele é melhor do que Michelangelo. Não, não. E não existe isso. Então existe essa igualdade muito grande. Então eu vejo que os gris começam a se tratar diferente depois, porque é da instantaneidade. Eu faço respiração profunda com eles, eles têm que riscar no papel, né? Com o giro de cera é o risco e o traço, o risco de vida, mas o risco traço também. Então, e ali tem que colorir aquilo ali. E em seguida que faz esse vínculo com o criativo, que ele concentra ali, ele termina aquilo ali, eu dou uma tela para ele. Quer dizer, ali ele vai transferir o material e ele vai ter que alargar aquele desenho, já alargar também inconscientemente de dentro para fora. Ele tem que expandir aquele desenho que ele fez na folha A3 para uma folha maior, com tinta, com pincel. E ali ele vai. Ele já desenha na aula, ele já pinta na aula e ele já vai criando laços com o trabalho, com o grupo e comigo. Qual vai ser agora a trajetória do projeto, assim, numa segunda parte agora? Vendem esses e depois tem uma outra exposição ou prosseguem as oficinas dentro da profase? O projeto não pode parar, né? Porque se tu tá vinculado a todo esse esquema de neurocerebral e tudo, quer dizer, o projeto continua. Eu tô hoje vindo, tô cheio de tinta aqui, tô vindo de uma exposição, de uma oficina na fase, né? E vai ter sempre, assim, oportunidade para exposições. Quer dizer, isso é arte, né? Tu pinta, tu expõe. Tu escreve um livro, tem que ir à semana de autógrafos, né? Quer dizer, então expõe, já fica para a próxima exposição. Parece que vai vir dia 10 de dezembro outra exposição. Há as instituições que querem receber essa exposição e fazer, assim, um debate comigo, com o doutor Monserrat, para a sociedade assumir um pouco essa história da reinserção. Quer dizer, não achar que a fase ou o presídio central tem que fazer uma bula para transformar totalmente o indivíduo, não é assim. A gente tem que arregaçar as mangas. Aquela gurizada que tá lá dentro é um problema nosso, porque a nossa sociedade tá com má educação, com uma péssima saúde, com um abandono total nas nossas famílias, nas crianças de rua. Essa gurizada que tá passando pela escola tá sendo empurrada com a barriga. Quer dizer, não é por causa desse projeto que o guri vai se melhorar. É toda uma encampação. Graças a Deus, nessa casa na fase, tá havendo toda uma encampação desse projeto na psicologia, na assistente social, tá respingando em todos os lados. E uma reinserção que já mais ou menos se projeta, né, com o trabalho. E existe uma possibilidade, inclusive, já foi discutida pela fase, aberta a possibilidade que jovens possam pintar ao vivo, passar uma manhã, uma tarde, um dia, pintar ao vivo num local de exposição, inclusive que possa ser um shopping center. Quer dizer, o shopping center de Porto Alegre, que se mostrar aberto essa possibilidade. Olha, shopping centers de Porto Alegre agora aí. A gente gostaria que, justamente, aquelas pessoas que têm acesso ao consumo, né, fossem ao shopping pra, justamente, adquirir a obra daqueles marginalizados que não têm acesso, ou estão no shopping, mas não têm a condição de comprar. Por enquanto, está em exposição no Centro Administrativo, ali na Borges de Medeiros, né, junto à Ponte de Pedra, Borges 1501, né, Arte e Inclusão, um novo olhar sobre a reinserção social, fica até a próxima segunda-feira e depois em algum shopping da capital ou do interior que se dispuseram a elevar os minutos. Ou em alguma instituição que gostaria, né, ou uma instituição, um local aberto. Um museu, um local aberto, o que for. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho que vem realizando. e até uma próxima, que ele siga firme e forte e a gente possa divulgar aqui. Um beijo e acompanhe, claro, muito obrigado. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto